Eu dou muita risada nessa cara que o Crush faz aí, é sensacional Aí ele acha que escapou, vem outra Uma dica que eu dou pra vocês que ficam jogando Nunca falem que vocês estão indo bem Depois que termina a ação Porque aí vá que você... Você acabe morrendo Isso acontece muito comigo Eu falo que, uff, finalmente tô conseguindo passar Tô indo bem Aí de repente, aí de repente vem um bicho e me mata Ah, que ótimo, tem Nitro aqui Opa Peguei já o Cristal Nossa, caiu do infinito e além Ah, não custa nada aí no bônus Nossa, mandei longe o bloquinho lá Ah, eu não vou me arriscar Tá, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, um, dois, três, não preciso ficar contando Só pelo somzinho já Claro que o som pode me trollar também às vezes Setenta frutas E algumas caixas Vamos lá Aff, de novo Droga, não consegui pegar o outro empurrão Mas peguei um Toma aqui, cuidado Cara, eu passei essa fase recentemente pro meu irmão Aff Ufa Droga Ficou faltando alguns Ah, se eu pegasse aqueles outros eu conseguiria pegar o diamante Vamos lá Então já vamos pro boss, então Joinha, pode subir Ah, esse boss aqui não é tão difícil de matar Toma aqui, cuidado Toma aqui, cuidado Com essa roupa Ah, vai explodir em mim Aí depois muda totalmente Eu não entendo essa dupla personalidade do Reaper Hole É um gênio abestado É um gênio abestado Só pode Aí depois que ele colocar o nitro ali Vai ficar mais Mais chapadão Ai, não Ai, não, 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 não Toma cuidado Que esse cara é louco É muito idiota Ui Fala aí, idiota Quase que eu morro agora Não, 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 não Vem, não, vem Não, vem, não, vem Pronto Aí ele vai dar aquela dancinha da vitória dele Que leva o cara a fazer isso Era Trino Crush 1 que ele gritava Não tô a fim de falar com você, Cortex Então, até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu vou salvar aqui o game Updating Memory Card Please wait Então, até o próximo vídeo, galera Fui Olha que arsinha fofinho